Opa, pera aí, onde é que eu vim par... Ah, você tá aí, pô. Pensei que eu tinha vindo parar no mundo do Solo Leveling só. Ai, mas definitivamente eu vim parar no mundo do Solo Leveling. Bom, lançou uma nova addon, Minecraft, que ela é insanamente muito boa. Criada por um carinhão chamado Alexandre. E, mano, ela é simplesmente absurda e é de Solo Leveling. Mano, é uma das melhores addons que eu vim na minha vida de Solo Leveling. E hoje eu vou jogar ela, porque afinal, eu quero ser o maior caçador. Eu quero ser o novo Sanjiu. O novo monarca das sombras. Só que tem um porém, eu nunca joguei essa addon. Então eu não faço a menor noção de como eu posso fazer isso. Porém, eu vou explorar ela. E graças à voz da minha cabeça... Bom, eu acho que tá na hora de começar, né? Por onde começamos aqui? Agora é essa questão. Talvez... Aqui? Humano, Sanjiu, ok. Ah, mas eu não quero ser o Sanjiu, eu quero ser eu. Agora sim, sou o Inemafu. Eu quero virar o novo Sanjiu, não nada do tipo. Cara, por onde que eu devo começar aqui agora? Deixa eu ver, tem você... Dungeon... Uh! Eu devo já começar a me fazer uma dungeon? Skills por dinheiro. Comida por dinheiro, só que eu sou bem pobre ainda. Tá, itens por dinheiro. E espadas por dinheiro. Bom, mas eu sou bem coitado ainda, né? Status... Bom, eu não tenho nada de TPM, então não vai adiantar muita coisa. Profile, view... Tá, eu acho que... Tá, eu devo explorar essa cidade aqui de algum jeito. É... Sabe de alguma coisa aí, cara de cima? Ah, bom, cara. Você tem que derrotar pessoas pra ficar mais forte, não? Pessoas? Ou bichos, né? Na dungeon. Entendi. É, eu acho que eu devo ter que fazer alguma dungeon, então. Porque aparentemente... Aí não mato nem uma formiga, mano. É, bom, aparentemente eu acho que... Derrotar pessoas vai me ajudar muito, não. Ah! Uou, claro que vai! Ah, tô falando, mano. Tô te dando... A cal. A cal. Entendi. É. Bom, então eu acho melhor eu me apressar. Deixa eu ver se eu consigo quebrar alguma coisa. É, é bom dar uma luteada, né? É bom dar um explorado nesse bão. Vai ter alguma coisa. Exato. Lá vem que eu acho algum dinheirinho aqui. Alguma coisa que me vale a pena. Além de, tipo, várias... Esse bicho ali? Bom, parece ser um bandido, né? Seria bom derrotar, né? Levando em consideração que eu posso fazer uma espada... Meu Deus. Isso aí não tinha que atacar antes. É, exato. E se eu não correr, é claro, né? Mas levando em consideração que eu posso fazer uma espada, eu acho que... Tem como eu me livrar de algum desse bicho aqui. Eu só preciso fazer uma espada de pedra, claro. Porque usar uma espada de madeira eu acho que vai ser meio troll, né? Ah, vai ser... É, vai ser bem fácil usar a espada de pedra, pô. E pedra eu ir na frente, ó. Eu acho que essa aí não seria uma boa ideia. Talvez. Pronto, eu acho... Mineram as pedras aí, né? É, eu acho que duas pedras já é o suficiente. Não... Meu Deus. Não, mas tá suave. Pronto. Vamos ver se agora é o do cabo, Denis. Acho que agora você vai derrotar com mais sensibilidade. Eu acho. É, com uma espada, né? É, né? Não é possível. Não é possível que não seja tão fácil assim agora. Ou é bem possível. Ah, não. É bem impossível. Ah, bem mais fácil, tá vendo? Bem mais fácil. Caraca, eu posso tentar juntar um TPzinho antes de ir pra dungeon, pelo que parece. Tem bastante... É, seria bom pegar um bastante XP. Bastante XP e TP. É. Olha, tem uma casa na frente. Porque eu sou bem cansado, né? É, tipo... Tem que fazer uns 5 meses de academia, fica forte. Tem que fazer o treino. O treino secreto. O treino secreto de Saitama. Cara, eu vou usar só uma espada aqui, a outra eu vou usar na dungeon. Porque eu acho que uma espada aqui já vai me dar TP o suficiente pra romper. Você já gastou tudo isso, sua espada? Sim, já gastou tudo isso da minha espada. Caraca. E bom, aparentemente eu não tô achando mais nenhum NPC, véi. Eu acho que tá na hora de eu tentar explorar a cidade. Opa, achei mais um. Isso, sua espada não quebrar antes, né? Ah, eu acho que vai quebrar sem que derrotar ela. Ou antes. Não, antes... Antes não podia. Antes não podia ser, né? Pronto. Bom. Ah, se fosse você eu faria outra, mas enfim. Status. Perfeito, agora eu tô um pouco mais forte. Chegou a hora de ver onde há dungeon. 683 menos 11. É, vai ter que dar uma caminhada, hein, amigão? Sem comida, nem nada. Vai ser difícil essa caminhada, véi. Muito boa sorte. Mas pra virar o solador supremo, né? Eu preciso de fazer isso. Não é fácil, né? Falei que não é fácil. Não é nada fácil. 600... Menos 11. Caraca, o que tem de NPC aqui não tá escrito, olha isso. Esse lado aí tem bastante, né? Sim, tem muito caçador. Porque ele não vem brigar comigo. Só que, pô, eu não tô afim de brigar com eles agora, não. Eu não tenho nada. Não passa a força aí mesmo. Você vai tomar uma surra. Eu preciso... Eu não preciso nem... É nem questão da força, porque eu preciso achar comida mesmo. É nem por isso que eu tô com medo de brigar. O quê? Essas frutinhas ali, pô. Essas frutinhas o quê? Aí. Ah, sim. E mais tem a comida aí, você vacilando, mano. Caraca, não, não, frutinha. Faz isso, não. Pronto, derrotei mais um. Pronto, agora tá na hora de sair fora daqui, porque vão começar a vir me atacar mais ainda. Meu Deus do céu. Cara, eu preciso de mais frutinhas. Corre daí. Meu Deus, lá, não para de me seguir. O quê que eu faço? Só corre, né? Caraca, olha. Agora ela vai ficar pra trás. Ixi, tem mais. Tem muito mais. Se você for sair com minhas frutinhas, vai recuperar essa vida. Pronto, minha vida tá full. Aí. Bom, você tá bem perto da Damian já. Aparentemente. Tudo indica que sim. A Damian já deve ser aqui na frente. Mais um sem bloco, você chega lá. É. Ainda bem que eu achei... Ainda bem que tinha as frutinhas, senão eu teria sido derrotado com toda a certeza do mundo. Opa. É, né? Cara, se eu conseguir pegar muita frutinha nessa aqui, tá ótimo já. Tipo, cara, você tem quase um pack. Então... Eu tenho que ter muita, né? Muito, GG. Quase um pack não. Eu tenho um pack agora. Agora você tem um pack e quatro. E eu não paro. Pronto. E você não para. Agora sim. A última. Pronto. E uma espada reserva, não? Ah... Cara, eu acho que essa aqui dá conta na dungeon. Você acha? Acho que sim. Não é possível que a dungeon seja tão difícil assim. Vai ser minha primeira dungeon. Eu sou Rank E, vai ser uma dungeon fácil. Não deve ser tão difícil quanto, tipo... Sei lá, mais difícil que um caçador, né? Um caçador é mais forte que uma dungeon. Eu não sei. Oh, eu tô vendo a cidade já. Caraca. Tá bem aqui do ladinho. Uma cidade toda destruída, mano. É, mas aqui deve ter a primeira dungeon. Isso vai ser bem legal. Sim. E bom, mais frutinhas. Aparentemente aqui é a primeira cidade. E aqui, aparentemente, é a primeira dungeon que eu vou entrar. Vamos nessa. Recomendada apenas para Rank D. Ah, meu Deus. Parabéns, Rank E. Você não quer ver nada. Porque eu fui derrotado em questão de segundos. Eu acho que ser um solador não é uma tarefa tão fácil, não. Eu vou tentar derrotar mais alguns mobs, fazer mais algumas espadas e ficar mais forte antes de ir para dungeon. Pronto, agora eu acho que eu devo estar pronto. Eu peguei um level e upei mais um pouco. Mas eu acho que dá para ficar um pouquinho mais forte, derrotando o último NPC. Bom, agora que eu tenho comida a rodo e também tenho força, né? Dá para eu derrotar mais um NPC aqui e pegar um level, talvez. Ufa, até que enfim, eu já estava dormindo aqui já, mano. Caraca, que demora. É, não é fácil virar um solador. Aí é pronto. É, eu percebi. Caraca, você pôde level? Sim, eu pei dois levels. Agora eu tenho dois. Caraca. Agora eu tenho 2370 pontos. Talvez eu consiga gastá-los agora e... Talvez? Eu acho. É, eu espero que sim, né? Fique mais forte. Ou talvez não, aparentemente. Meu Deus, agora deu bacana. Agora ferrou um pouco, mas vamos nessa, né? É, eu acho que eu vou ter que upar mais. Meu, tipo, talvez muito, mas... É, você está bem fraquinho ainda, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, se eu não me engano, eu tinha 10 pontos de TP para gastar. Ah, ainda tem, ainda tem. Caraca, ainda tenho mais TP. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bom, aparentemente, toda vez que você é derrotado, você tem que falar com esse Sandy U para ele colocar... Para ele colocar... Você está no Game Mode Zero, senão você não consegue fazer nada. Será que agora eu fiquei mais forte? Caraca. 2... Opa! Caraca! Ufa! Dois tapas! Até que enfim... Nossa! Até que enfim eu estou virando alguma coisa. 3, 4... Tá, em alguns eu dou dois tapas, em outros eu dou quatro tapas. Mas, pô, já é uma violação do caramba. Agora a sua vida facilitou pra caramba, mano. 5... 5 tapas. Deixa eu ver nesse aqui quantos tapas ele tem que ser derrotado. 1, 2... 2! Ué! Caraca! Nossa, eu estou muito mais forte. GG pra caramba, mano. 3 tapas. Cara, agora eu acho que é impossível eu ser derrotado por aqueles bichinhos. Não é impossível que eu seja derrotado por eles de novo. Cara, acho que agora você consegue. Você tem 100 de vida, agora está dando muito mais dano. Não, de fato eu estou muito mais forte do que eu já era. 1 tapa ou você não morre. Talvez. Talvez não mesmo. Agora eu quero ver. Caraca, tem diferente. Agora eu quero ver também. Não é possível que eu vá ser derrotado rápido. Agora eu quero muito ver. Ainda vou colocar mais status em força. Agora deve estar forte pra caramba. Agora 1 tapa. Imagina. 3, 4, 4 tapas. Caraca! É, dependendo do NPC que eu enfrentar, eu acho que bom. Aquela dungeonzinha lá. Eu não lembro do Sanju ter que ficar tão forte assim de entrar numa dungeon ou não, tá? Porque ele era fraquíssimo. Pô, mas agora você viu que fica forte pra caramba antes de entrar, né? Aparentemente ele era mais forte do que eu pensava. O bom é que até chegar lá eu vou ter farmado mais TP ainda. E vai dar pra evoluir mais ainda. Exatamente. Eu só não sei se a espada de pedra muda tanta coisa referente ao meu dano. Pra ser bem sincero. Tenta derrotar um na mão aí pra ver. Ah, não quero tentar arriscar não. Se eu tenho a espada pra me ajudar. Mas bom, vamos tentar. Com a espada geralmente é 4 tapas. Vamos ver com a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Não muda muito não. É, muda com a espada. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas... Acho que com a espada dá uma mudadinha. Dá sim. Mas bem pequena. Bem minúscula mesmo. Bom. Força. Meu Deus. Um homem não é nada sem sua força. Eu quero ver se agora não passa aquela dungeon. 100 de vida e força eu tenho pra caramba também. Cara, agora... Bom. Agora tudo indica que eu vou me dar mega bem aqui. Não é possível que não. Opa, vem. Eu vou dizer, porque não é possível. Não é possível mesmo que eu vou ser derrotado lá de novo naquela dungeon. Por um lobisomem. Você vai ser derrotado por um gobo e um lobisomem. E não só uma vez. Algumas. Porque não é a primeira vez que eles me derrotam. Se fosse a primeira, dava até que de boa. Mas eles me derrotaram tipo 3 vezes já. Eu entrei na... Não é possível que vai vir uma quarta. Não, não pode ser. Eu tô batalhando pra... Não pode. Eu tô level 3. Eu tô level 3. Eu tô batalhando muito por isso, velho. Não é possível que eu seja derrotado de novo. Ainda vou até colocar mais um ponto em vida. Bom. O que eu faço noção é... Agora eu não posso perder essa dungeon. Vamos. Ah, agora dá. Ah, agora sim. Agora sim, hein. Caraca, eu delotei os dois. Deu dos dois? Delotei, olha. Que da hora. Caraca. Agora sim, hein. Caraca, item de troca. Pronto. De novo. Eu comei mais. É, bom. É porque eu não tinha... Eu comeria uma frutinha pra dar uma recuperada na vida. Sim, eu vou ter que fazer isso com calma. Se não viesse tanto lobo. Não. Mano. Que? Que merda. Goblin boss? Meu Deus. Cara, eu vou precisar de upar mais vida. Cara, já tenta, sei lá, comprar alguma coisa com os itens de troca. Sim. Deixa eu ver se eu posso vender um desses itens aqui. Porra, aparentemente... Posso. Opa. Dinheiro. Poucos, mas alguns, né? É. Tá, eu tenho duas sacolinhas. Frega, eu posso comprar uma arma? Não. Nossa, nada ainda. Nada. Nenhuma armadura aqui. Caraca, eu sou muito coitado. Caraca, ó. Bom, você vai ter que ir lá mais algumas vezes, eu acho. É, provavelmente eu vou ter que derrotar em mais algumas vezes. Cara, agora sim eu não conseguia, sacanagem. Eu passei um tempo assupando, fiquei mais forte, bem, bem mais forte. Essa dungeon eu não vou conseguir me aguentar agora não, não é possível. Hora de iniciar. Caraca, amigão. Agora eu tô mais forte. Bem mais forte. Caraca, eu já levei uma galera já. Caraca, tá vindo a dungeon inteira em cima de mim ao mesmo tempo. Que GG, nada. Mas agora eu tô resistente, pelo menos. Cara, eu tô conseguindo solar todos. É, claro, eu sou o maior solador, né? Caraca. Ainda tem um aqui. Já era. Só tem que anotar esse. Já era. Acabou. Caraca. Eles... Oh, eles revivem? Caraca, eles revivem? Meu Deus do céu. Nossa, tá vindo a multidão agora. Tá vindo muito. Nossa. Meu Deus, quantos? Meu Deus. Caraca, olhou o tanto que eu já derrotei. Olha isso no chão. Olha o tanto. Caraca, olhou isso no chão. Caraca, velho. Minha vida. Minha vida tá pela metade já. Tá. Relaxa. Tá louco. Relaxa aonde? Eu tenho que arranjar um jeito de derrotar eles sem ficar atacado igual um louco. Caraca. Tá pronto. Bom, aparentemente foram todos agora. Não é possível que não. Só isso aí. Agora sim foram todos. Bom, eu vou lutear tudo agora. Nossa, o que eu vou evoluir aqui. Caraca, você vai sair com muito item e muita evolução também. Caraca, eu vou sair daqui com muito dinheiro e muita evolução, velho. Caraca, ó. Evoluiu já. Que merda é essa? De onde saiu esse? Eita, é do nada, é do nada. Eles levantam se eu não... 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 Se eu não fizer isso. Se eu não montar logo. Pronto. Caraca, seis mil... Seis mil e quinhentos e trinta de DP. Uau. Caraca, quando eu sair dessa dungeon eu vou evoluir pra um bicho também. Muito mesmo. Iniciar a próxima onda. Tanto seu canal de demais. Tem mais, né? Longa dungeon, eu acredito. Meu Deus do céu. Longa dungeon ou não? Dungeon gigantesca. Olha isso. Caraca. Tá, eu vou ter que parar um pouco pra comer e me recarregar de vida. Porque mesmo estando extremamente forte, eles também são extremamente fortes também, velho. Exatamente. O ideal é que você pegue uma armadura, né? No trocador. O ideal seria ter dinheiro, né? É lá, acho que agora você tem, né? Não, agora... Caraca, não. Se agora não tiver, ninguém tem. É, então. Se agora... Opa, ah, a espada realmente é melhor. Falei pra você. Invocar a próxima onda. Beleza, vamos lá. Cara, você tem 60 de vida em um sonho. Um sonho não, uma espada. Caraca, mas agora tá muito easy. Agora tá muito fácil com a espada. Sim. Tipo, muito, muito fácil mesmo. Sem contar o tanto de DP que eu tenho. Olha que eu sou um rank D, hein? Eu tô solando total aqui. É, agora tá bem mais fácil mesmo. Esses malditos contra a minha espada de pedra, eu não consegui nada. Eu deveria ter pego minha espada antes, cara. Eu falo aí pra você, você não quis me escutar? Você é a voz do céu ainda. Sim, eu sou a voz que tudo sabe. Ah, sim. Ah, era, eu derrotei. Caraca, tá vivendo ainda? Esse açozinho é forte, pô. Tá. Será que existe um boss ou é o final do dungeon? Ué, aparentemente eu cheguei no final do dungeon. E aí? Esse aqui me lembra alguma coisa. Uma porta. Não foi aqui que o Sanju descobriu que essa era uma dungeon dupla? Nessa porta? Eita, que agora vai dar uma merda grande, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, olha onde eu vim parar. Você tá sem armadura e sem espadas. Não, não. Sem espada eu nunca tô. Ah, ok. Você tem um espada de pedra. O problema não é nem espada, o problema é esse cara. Eu sei muito bem quem é esse cara. E o problema é, se foi pra acontecer igual acontece no anime, agora eu viro o monarca das sombras. Mas se eu não aguentar, eu viro o espetinho das sombras. Porque eu não vou sair daqui vivo nem ferrando, véi. Boa sorte, amigão. Eita, pô. Que susto. Eita. Cara, está do arredondado. Meu Deus do céu. Está do acordo. Nossa. Tá de sacanagem, né? Meu Deus. Bom, se eu ficar parado, ele fica parado, não? Ele falou, e aí, cara? Enquanto ele tá parado. Teoricamente falando, se eu ficar parado e não me mover, talvez ele fique parado também. Não? Ué, mas você vai ficar parado aí pra sempre? Vou. Ué. Ah, tá. Nem eu, nem ele. Olha só. Pronto. Se eu me mover, ele se move? Não. Ué. Eu acho que se você chegar perto dele, ele vai perto de você, né? É, não. É bobo, pô. Aí, ó. Eita, pô. Tá, não é tão bobo assim, não. É bobo, hein? Calma, não é tão bobo assim, não. Calma que não é tão bobo assim, não. Meu Deus. Eles vão dar raio pelo olho. Nossa. Caraca, eu não deveria ter chegado perto. Meu Deus. É, é, cara. Agora você tá ferrado. Agora eu tô extremamente ferrado. Não, não, não. Calma, ele parou. Ele tá doido atrás de você, mano. Impossível. Eu sou mais rápido que ele. Se tem uma coisa que eu tenho, são duas pernas bem rápidas. Olha só. Já era. Eu sei uma coisa pra você ter um plano. Se eu tenho um plano? Ah, tenho. Talvez subir em cima de uma dessas estátuas. Ah, tá. Entendi. Eu acho que é um bom plano mesmo. Fala um plano melhor aí. Bom, já falei. Você tinha que ter uma armadura decente, né? Cara, ele não tá vendo atrás de mim. Ele não tá me enxergando. Merda. Cara, talvez tenha alguma estátuas que eu consiga subir em cima, mas essa não vai ser uma delas. Puts, pior que eu acho. Cara, você tá muito ferrado, mano. Pior que eu acho, talvez seja essa daqui da frente. Vamos lá. Calma, eu vou dar a volta por trás que ele não vai conseguir me ver assim. E aí eu venho aqui. Ele é cego, né? Ele é... Ah, bom, até agora. Ele não enxerga. O que aconteceu? Nossa. O que aconteceu? Meu Deus. O que aconteceu? Parabéns, tá paralisado. Meu Deus. Você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta. Coragem do fraco. Você adquiriu o direito de se tornar um jogador. Você deixa de aceitar. Aceita. Caraca. Eu não tô vendo nada. Eu revivi. Caraca, eu revivi. Tá, mas a questão é como que eu saio agora dessa... Cadê a estátua? Tá, ali sumiu. Bom, agora eu acho que você tem que voltar do mesmo lugar, né? Da porta? É. Tá, agora eu tenho que vazar dessa dungeon. É, agora você tem que meter o pé dessa dungeon. Aparentemente eu tenho que meter o pé da dungeon. Ou não, né? Eu não sei por onde eu vou aqui pra sair dessa dungeon, cara. Cara, você tem que voltar tudo, eu acho. Teoricamente falando. É isso mesmo. Ó. Abriu o portal dela agora pra voltar. Que da hora. É isso mesmo. Saí da dungeon. Cara, massa. E eu tenho status pra caramba agora. Tipo, muito status. Bom, agora você... Tá extremamente forte, cara. Agora eu tô extremamente forte. De fato, eu virei o... Caraca, eu cheguei na força limite do... Nossa, eu cheguei na força limite. Caraca, eu cheguei na força limite. Nossa. Será que eu consigo chegar na vida limite também? Cheguei na vida limite. Chegou na vida limite. Chegou na vida limite. Caraca. E... Na speed limite? Não. Não. Caraca, mas eu tô extremamente rápido agora. Eu acho que eu devo estar muito forte. Bom. Agora você tem que voltar lá na King Shop, né? É, comprar o que eu preciso. Sim. Tá, aparentemente eu tenho uma quest também que eu tenho que... Eu tenho... Ah, sai fora. Agora eu tenho vida pra caramba. Dane-se total. Agora eu tenho muita vida. Tipo, qualquer coisa que vier tentar me enfrentar agora vai tomar um tapa. Olha isso. Nossa. Olha o fantasma. Já era. Nossa, tem nem mais graça pra vocês. Caraca, eu tô extremamente forte. Muito forte. E até onde eu lembro que eu tenho uma segunda dungeon ainda pra me fazer. Qual será a facilidade que eu vou solar essa segunda dungeon? Bom, depende. Depende? Depende do quê? Não sabemos o nível de força dessa dungeon. E não sabemos o meu nível de força também, mas dá pra ver que eu derroto qualquer coisa e um tapa. Sim. E bom, velocidade nem precisa te falar nada, né? Porque rápido eu sou demais. Tá, eu só tenho que achar agora da onde eu... Eu tinha visto o Sanjiura uma das vezes. Eu acho que ele tava por aqui. Lá no início onde eu comprava as coisas. Eu preciso de até lá. É, eu acho que era lá também. É, eu acho que era nessa reta. Era bem por aqui. Nossa, mas eu não me lembro de ter andado tanto assim, não. Mas de fato eu andei. É que você pegou o caminho mais longe, né? Cara, eu derrotando todo mundo em um tapa é muito bom. Eu vim virar o Sanjiu de solo level e acabei virando o Saitama de One Punch, mano. Isso é absurdo. Isso é realmente muito absurdo. Isso é muito absurdo. Sem contar que eu vou pegar o level 11 daqui a pouco. Tipo, daqui a pouquinho, agora. Ah, agora que eu vi você, eu arranquei agora. Ah, verdade, eu arranquei, né? Aham. Tá bom. Agora é hora de vender o que eu peguei, né? Devo estar milionário. Caraca, eles nem querem comprar tudo que eu tenho. É, tanta coisa, né? É muita coisa. Olha isso. Eu tenho muito dinheiro. Eu acho que ele nem vai conseguir trocar tudo pra mim, mas agora com certeza eu consigo ter uma armadura e uma espada, pelo menos. Que vale a pena. É, enfim, né? Tipo, uma armadura e uma espada boa. Tá, deixa eu trocar mais. Mano, é muito dinheiro. Eu quero ser o mais rico do padulho agora. Eu sou o mais rico daqui agora. Com toda certeza absoluta. Ah, não tem como eu não ser o mais rico. Quanto saco de dinheiro eu tenho? 56? Ah, eu devo conseguir comprar tudo já. Pô. Mano, eu quero muito ver essas armaduras. Nossa, cara. É que eu sou... Chegou no time errado. Chegou, estou muito mais forte do que antes. Armadura. 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 E aí como eu vou comprar uma daga? Vou comprar a última espada. A última espada. Clava de metal. Clava de metal. Não parece ser muito minha pegada de batalhar, mas bom, tudo bem. Cara, é uma armadura normal. E a espada? A clava de metal. É uma clava. É. Interessante. Bom, talvez eu também consiga comprar algumas comidas recentes agora. Tipo, frango cru? Ah, é tudo cru. Não, cru eu não vou querer comprar. Eu consigo comprar mais alguma coisa? Ah, verdade. Magia. As magias, né? Magia, bola de água, magia de cura, magia de furtividade. Cara, eu vou comprar a de cura. Vou vender mais algumas coisas e vou comprar a de furtividade. Porque, bom, a de cura, se ela não for a mais útil, eu não sei o que é. Com certeza a de cura é a mais útil. É muito dinheiro. Eu acredito que isso seja também. Não, eu digo, é muito dinheiro que eu tenho. Não, sim, é absurdo a quantidade de dinheiro que você tem, mano. Eu tô com muito dinheiro mesmo. Você gastou dinheiro pra caramba e ainda tem meio pack. Ainda tenho muito mais. Eu posso comprar praticamente, acho que, todas as magias que eu quiser. Não, eu acho que não. Por tanto de dinheiro que eu tenho? É bem cara. Domínio do Monarca? Isso aqui parece ser interessante. Parece mesmo? Tá bom, comprei, né? Domínio do Monarca. Me dê todo o seu dinheiro. Eu não fiz aquela danja ou atoa. Eu não lutei tudo aquilo lá atoa nem ferrando. O vendedor acho que já tá até cansado de comprar tanta coisa. Eu acho que daqui a pouco ele que fica sem dinheiro. É, então. Tá, agora a habilidade de furtividade, que eu acredito ser útil. E, bom, eu sou muito rápido, então eu nem preciso de dash. Eu tenho algumas coisas que podem ser úteis aqui agora. Vida. Isso aqui cura. Legal. Parece ser bom. Isso aqui é o Domínio do Monarca. Domínio do Monarca. Mais 10 segundos de slow, né? Isso, eu deixo todo mundo lerdo. E furtividade. Eu fico invisível. É, bom, acho que é a hora de ir pra próxima danja. 1124, 312. Bom, chegar lá não vai ser difícil pra mim, não. É, vai ser chegar lá rapidão. É, 1124, 312. Bom, eu já sou muito rápido, então pra mim isso aqui vai ser uma velocidade do caramba. Bom, aparentemente essa aqui deve ser a danja. É a danja subterrânea, então... Se fosse tratar de ordem de história, Essa aqui deve ser a danja em que eu ganho umas espadas novas. Vamos lá. Bom, agora deve ser impossível de eu ser derrotado. Rank C. Bom, essa danja é uma danja de Rank C, então já vai ser bem mais difícil. Ah, dane-se. Minha força é força máxima. Você acha que eu tô com medo de alguma coisa aqui? Você percebeu como sua vida já caiu sem? Percebi que minha vida já caiu muito. Não, eu tenho a clava, verdade. É, eu tava entendendo que você não tava usando a clava. Nossa, agora com a clava todo mundo derrotado em 3 tapas. Tá, não tão 3 tapas, mas... Não, é, não tão 3 tapas. Próximo disso. Mas é bem mais fácil. E tá de boa, eu recupero vida. Bom, parece que eu achei a única coisa que poderia me parar por enquanto. A tela preta. Mas cara, eu amei essa Adam. E eu acredito que, tipo... Eu só buguei nesse finalzinho aí por conta que eu sou todo bugado. Mas, cara, eu tô muito... Eu quero muito ver o que vem a seguir. Só que eu vou ter que me criar e fazer tudo do zero, né? Não vai ser uma tarefa fácil, não. O que vocês acham de a gente fazer uma outra... Uma segunda vez isso aqui? Só que dessa vez eu não vi... Eu não vi ir sozinho, né? Eu vou chamar pessoas de fato pra estarem no mapa.